Bom dia! Neste vídeo pretendemos sugerir algumas dicas com vista a utilizar os mídia na biblioteca e na sala de aula. Esta plataforma desenvolvida pela RTP visa não só a visualização de programas desse canal, mas também de conteúdos didáticos relacionados com a história de Portugal. Desenvolvida pela Porta Editora, a Escola Virtual oferece uma vasta gama de materiais didáticos ajustados a cada ano escolar. Contudo, o acesso carece de um pagamento anual que difere de ano para ano. Para quem gosta de estar informado acerca da atualidade no mundo, esta é uma bela forma de melhorar o desempenho linguístico e enriquecer culturalmente. Para quem necessita de realizar pesquisas breves e rápidas acerca de determinado tópico, a Google é, sem dúvida, o melhor motor de pesquisa. Contudo, é necessário terem atenção que, como a internet é uma rede aberta, alguns conteúdos podem não ser verdadeiros. Através destes códigos, é possível aceder a vários sites com conteúdos interessantes para a realização de trabalhos de pesquisa. Esta plataforma, também desenvolvida pela FTP, destina-se exclusivamente à área do ensino. Nesta, é possível aceder a vários conteúdos ligados às ciências, às línguas, à música e outras atividades. Espalhado pela internet, existem inúmeros jogos educativos que ensinam os alunos a realizar várias atividades, levando ao enriquecimento cultural e espiritual. Enquanto alunos, esperemos ter dado sugestões interessantes e, assim, tornar a sala de aula e a biblioteca locais onde aprender seja fácil e divertido. Até à próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho